Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e dessa vez pra gente analisar algumas coisas que saíram no Brawl Talk meio que escondidas, olha só meus amigos eu passei frame a frame aqui as paradas no Brawl Talk e descobri algumas coisas interessantes a Supercell através das redes sociais dos community managers, líder de desenvolvimento trouxeram outras informações que não foram passadas no Brawl Talk e eu quero trazer tudo isso condensadinho, bonitinho pra você, beleza? Mas antes de mais nada, se você chegou no canal através deste vídeo e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia não se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todo santo dia mas se você curtir esse vídeo, deixa aquele like porque você ajuda tanto o vídeo quanto o canal, beleza? O Brawl Talk nos trouxe um Brawler novo que é o Tic, 4 novas skins Mecha Crow, Mecha Bo, Robo Mike e Robo Spike nova moeda de jogo que são os pontos estelares e também novos poderes de estrela pra todos os Brawlers que estarão disponíveis 3 por semana durante todo o verão europeu No final deste vídeo do Brawl Talk eu falei pra vocês que eles trataram de coisas no Brawl Talk que são as coisas principais, mas que nós teríamos muitas outras coisas interessantes na atualização Então, tá aqui, vamos começar a falar das coisas interessantes, beleza? Pegando o finalzinho do Brawl Talk eu comecei a passar frame a frame e descobri aqui 4 poderes de estrela novos Olha só cara, eu já sei quais são os poderes de estrela, o que eles vão fazer, eu não sei o nome de todos mas de alguns aqui a gente já consegue ter ideia do que seja, beleza? A gente parando nessa imagem que vocês estão vendo, se vocês perceberem aqui, a Shelly ela tem uma barrinha que é uma barrinha chamada Homerun, é a barrinha de carga, ou seja, essa barra ela provavelmente recarrega em determinado período e a Shelly consegue fazer alguma coisa por conta dessa barrinha O que ela consegue fazer? Não faço a mínima ideia porque não tá descrito Qual que é o nome dessa parada? Também não consegui identificar, gente Pelos nomes que eu olhei aqui no primeiro teaser da atualização, eu não consegui identificar Mas a gente já pode perceber que a Shelly tem essa barra de Homerun e ela tem alguma habilidade especial por conta dessa barra, beleza? A gente só vai saber isso aqui na atualização porque eu não encontrei mais nada referente a isso no resto do teaser e também do Brawl Talk Aí a gente vai andando um pouquinho mais pra frente aqui, a gente encontra um Brock Olha só, o Brock tá aqui, mano E o Brock, se vocês prestarem bem atenção, ele tem 4 barras de tiro É isso mesmo, todos os Brawlers do jogo, exceto o Core, tem 3 barras de tiro E o Brock também é um desses Brawlers que tem 3 barras de tiro normalmente Só que provavelmente o poder de estrela dele é um poder de estrela chamado Quarta Potência É isso mesmo, ou seja, é quarto tiro Cara, muito bom, velho, muito bom, muito interessante Então você vai poder trocar aí aquele seu poder de estrela que faz com que os tiros dele continuem dando dano ali naquela área por mais um tiro, o que é sensacional, mano O que é sensacional Esse aqui é muito melhor do que o poder de estrela atual do Brock A gente pode fazer uma comparação, obviamente, depois que lança a atualização Mas a gente já tem aqui um negócio que é interessante Brock com 4 ataques, poder de estrela, quarta potência Passando mais um pouquinho aqui, a gente encontra um Leon E quando o Leon ativa o seu super, se vocês perceberem, aparece uma cura de 600 de vida É isso mesmo, 600 de vida quando o Leon ativa ali o seu super Eu não sei se ao ativar o super ele já ganha 600 de vida ou se ele vai ganhando 600 de vida em determinado período até que acabe o efeito do super dele Mas já apareceu aqui que ele recupera a vida enquanto está no super Olha só, isso aqui é interessante também porque às vezes você usa o super Não para dar um bote no adversário E sim para fugir de alguma situação que seja um pouco mais complicada E recuperar vida nesses tipos de situações aí é bem interessante Então você teria que escolher entre uma velocidade maior durante o super Ou recuperar vida durante o super Se a vida for recuperada em, sei lá, 3, 3 segundos, 2, 2 segundos, 1 e 1 segundo Durante a duração do super Nossa, que OP hein, velho Que OP Para fugir vai ser bem interessante Ah, quase esqueci O nome do poder de estrela é Cura Invisível Então ficou meio claro aí que realmente este é o poder de estrela do Leon, beleza? A gente tem agora aqui o Eugênio Olha só O Eugênio conseguiu encontrar no último frame Ou seja, no último momento que aparece ali o Eugênio E mostra que ele tem um poder de estrela chamado Mão Amiga Provavelmente é esse aqui Ele é o único que solta uma mão Então é Mão Amiga O que ele faz? Ele cura os aliados com o seu super Olha só, mano Vocês podem ver aí que na hora que ele soltou o super Apareceu ali uma cura em cima dos dois aliados Ali é uma cura bem alta, inclusive Se vocês observarem Não tem como uma cura ser tão alta para esses aliados Se outra Não teria como também soltar ali a ult Do nada em cima dos aliados Até porque a ult agora do Eugênio Ela tem menor alcance, né? Então vocês viram aí que realmente é para isso Mão Amiga Então a gente conseguiu descobrir aqui Quatro poderes de estrela Shelly, não descobriu o nome O Brock, quarta potência O Leon, ele tem ali o cura invisível Que dá cura enquanto ele está com o super E o Eugênio que consegue curar os aliados Com o seu super também, beleza? Isso aqui é bem interessante Aí o seguinte, informação importante para vocês Compra de skins Eu não sei se vocês perceberam Mas a loja teve uma leve modificada Então você vai observar na loja Que apareceu no Brawl Talk É diferente da loja que nós temos no jogo hoje A loja vai ser daquele jeito que está no Brawl Talk Que muito provavelmente vocês estão vendo aí E o seguinte, as skins Você só vai poder comprar na loja Quando a loja trazer para você aquela skin Então você não vai ter a opção De chegar e falar Poxa, eu quero comprar aquela skin Sei lá, do Crow Phoenix Você não vai ter essa opção de ir lá no Crow Escolher a skin Crow Phoenix e comprar Você só vai comprar as skins Que aparecerem na loja para vocês Então dica importante Dica que o próprio pessoal da Supercell passou Se você quer alguma skin específica Compre antes da atualização Inclusive eu vou fazer isso com todas as skins aqui Em algum momento E trazer para vocês depois da atualização Mas se você quer alguma skin Compra logo Porque depois vai ficar um pouco mais complicado Porque você vai ter que esperar Essa skin aparecer na loja Para você comprar essa skin Então fica um pouco mais complicado, beleza? O pessoal no vídeo que eu trouxe hoje mais cedo Me perguntou o seguinte Vinho E esses pontos estelares Como que eles vão funcionar? Gente, a Supercell ainda não passou as informações De como vão funcionar os pontos estelares Não se sabe se vai ser um para um O que que acontece, meus amigos? A Supercell criou os pontos estelares Para fazer com que os jogadores Tenham estímulo para subir os troféus Só que o que que acontece? Você chegou ali acima dos 500 troféus Fez 700 troféus no Brawler Em determinada temporada O que que a Supercell vai fazer Quando finalizar aquela temporada? Vai pegar ali o que deu a mais de 500 E tirar a metade E deixar a metade para você Por exemplo Você fez 700 troféus Então eles vão tirar metade Do que você tem a mais de 500 Que são 200 troféus Então vai pegar a metade disso Vai retirar de você E a outra metade vai te deixar ali Com aqueles troféus Ou seja Você vai começar a próxima temporada Com 600 troféus E 100 troféus você perdeu Só que a Supercell vai começar A te reembolsar esses troféus Que você perdeu Com os pontos estelares Só que a gente não sabe ainda Como que vai funcionar Por exemplo Sei lá Cada troféu Que vale a 10 pontos estelares Nossa seria sensacional Imagina só Mas enfim Não vai ser assim Vamos lá 1 para 1 Cada troféu vale 1 ponto estelar Não sei se vai ser assim Eu acho que ainda é muito Por conta do que você pode comprar Com os pontos estelares Eu acho que a Supercell vai fazer Um cálculo interessante aí Mas ainda não se sabe Se vai ser 1 para 1 Se vai ser 10 para 1 Enfim A Supercell ainda vai passar Essas informações Quando chegar a atualização Então é só você aguardar Um pouquinho Que nós teremos novidades Sobre os pontos estelares E novidades Muito boas sobre eles Então aguardo um pouquinho aí Que daqui a pouco Já chega a atualização A gente vai saber Como tudo funciona Outra coisa interessante Foi o seguinte Cara Tem um canal no YouTube Que se eu não me engano É o Brawl Stars coreano Eles fizeram uma estreia Ao mesmo tempo da estreia Do Brawl Stars global Então a gente viu ali Em estreia Tinha quase 200 mil pessoas Assistindo Brawl Talk Ao vivo Cara Foi muito legal Muito bacana E o pessoal da Coreia Também tem um canal De Brawl Stars E eles fizeram isso Para a comunidade coreana Só que o seguinte Cara O Brawl Talk Da comunidade coreana Teve uma coisinha Que é interessante No final do Brawl Talk No final do Brawl Talk Eles falaram o seguinte Gente Se inscrevam no canal Dá like no vídeo Que se vocês fizerem isso Nós poderemos trazer Uma remodelagem Da Tara Isso não teve no Brawl Talk Global Mas teve no Brawl Talk Da Coreia Olha só mano Que negócio louco Como isso aconteceu A comunidade percebeu A comunidade assistiu Também o da Coreia E percebeu Que falaram isso E foram perguntar Lá pro Ryan E o Ryan meio que falou Não sei nada disso aí não Não tô sabendo Dessas paradas aí não Mas ele meio que também citou ali Um remode da Tara Então pode aparecer Uma remodelação Uma remodelagem Um remode da Tara Nessa próxima atualização também E se não tiver Essa próxima atualização Provavelmente para as próximas Então já é uma coisa De novidade aí Que pode acontecer E a pergunta Que todo mundo faz A Vinho Quando chega A próxima atualização Mano Deve chegar aí Pros próximos dias Não sei Não tem nada confirmado ainda Mas fiquem atentos Dica pra você Que não chegou Um dos 4 mil troféus ainda Chega logo cara Joga logo Joga o dia inteiro Joga a noite inteira Corre atrás dessa parada Pra você não perder a mega caixa Porque se a atualização Chegar depois de amanhã Por exemplo E você não tiver conseguido Chegar aos 4 mil troféus Você vai perder Aquela mega caixa Só que se por exemplo Você chegou hoje Aos 4 mil troféus Você pega a mega caixa Tem a possibilidade De conseguir algum brawler E quando chegar a atualização Este local da mega caixa Se torna ali Um novo brawler E você vai ter Tanto a mega caixa Quanto o novo brawler Então uma dica Que eu já dei no outro vídeo Tô dando esse vídeo Pra você também Então você que tá abaixo Dos 4 mil troféus Corre pra chegar nos 4 mil Pra não perder essa mega caixa Beleza? E estas são as novidades Meus amigos Estas são as informações Qualquer outra informação Eu venho aqui com outro vídeo Pra vocês Beleza? É isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abraço É isso aí Fui